Na cidade de Caratinga, a Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu aproximadamente 20 pássaros da fauna silvestre. Sabe quanto foi de multa aí, você que está acompanhando o Balanço Geral? Quase 60 mil reais em multas. A ação foi registrada durante o torneio de pássaros que acontecia em um ginásio no bairro Anápolis. Mas, se tiver trem irregular, dá problema, né? O sargento Enio Santos estava nessa operação e ele vai contar como é que foi isso para a gente. Foi feita uma abordagem de aproximadamente 100 pessoas, né? Montamos toda uma operação. E essa abordagem foram identificadas várias irregularidades. Pássaros sem anilha, pássaros que a pessoa apresentou uma autorização na hora que foi conferir, era um outro pássaro. Então, o que culminou, né? Em 15 pessoas presas, aproximadamente 20 pássaros apreendidos e aproximadamente 60 mil reais em autuações. Essas pessoas foram presas, estão conduzidas aqui para o quartel da Polícia Militar de Meio Ambiente. Vai ser feita a ocorrência e elas terão as suas licenças de criadores. Aqueles que a possuem vão ser canceladas, né? No primeiro momento e após o trânsito podem até perder essas licenças, né? Essas pessoas. E os pássaros vão ser encaminhados para avaliação, muitos vão ser soltos, né? Alguns vão ter que ser feitos um trabalho de readequação para voltar ao meio ambiente. Cada caso vai ser analisado posteriormente. 20 pássaros, 60 mil de multa. Viu lá? 60 mil reais de multa. Eu sempre falo aqui... É... É o... Ortonólogo ou ortonílogo? Como é o nome de quem mexe com pássaros? Tem um nome aí, pesquisa no Google para nós aí. Criador de pássaros. Orto... Alguma coisa. Ortografia, não, menino? Ortografia é um negócio de português. Ortoni... Ortoni... Alguma coisa assim. Hã? É... Aí eu sempre valorizo isso. Tem o columbófilo que mexe com pombo, né? Cada um tem uma paixão. Mas tem que estar tudo dentro da lei. Tem que estar tudo regular. Tem outros que gostam de galo, né? Mas aí se criar uma rinha para ter briga, aí já vai ter problema. Já é maus-tratos animais. Aí já incorre num crime ambiental, por excelência. Acharam aí o nome do negócio aí, ó? Avicultor? Não, que mexe com canto de pássaro. Esse povo que é apaixonado com canto... Tem um nome. É, ele tá pesquisando lá, mas você é de casa sabe. É o que é apaixonado. Eu quero dizer para quem é apaixonado. Eu queria falar o nome. Eu quero dizer para quem é... Pássaro, Pássaro e Formes. Esse é o nome de vocês. Não tem problema, não. Quem é que não gosta de um canto? Põe um curiól para cantar aí, ô Gabigol. O nosso tem a milha. O nosso é registrado. Esse é o curiól Esperança. Olha aí. É do meu amigo Joar. Lá perto do Teotônio Vilela, aí, ó. Ele não gostava do outro curiól, não. Ele me deu esse aí, assim. Esse canto original, tá no meu celular, tem quase três minutos e meio. Aí o Gabigol falou, não, vou recortar. Tá vendo aí? A gente ama. Mas tem que estar tudo registradinho. Senão dá problema. Senão dá problema.